Sou vereador de Engar, constituído vereador, com a votação que tive. Esse mandato é um mandato que não pertence apenas a mim. Esse mandato pertence a mim e a todos aqueles que a mim me confiaram voto. Então, às vezes, fica, e é natural, por se tratar de Alex do Social, as pessoas perguntam sobre essa questão. Ah, ele foi eleito vereador, mas Alex vai voltar para a secretaria? Alex, sempre tem esse nível de comentário, e eu aprendi uma coisa na vida, que quando a gente deixa essas coisas crescerem, ela cria uma bola de neve, e quando você vai buscar, você já não alcança nem mais. Mas, enfim, eu sou vereador, estou aqui representando a população, estou aqui honrando os 400 votos que recebi como vereador. Não há, no momento, a possibilidade de um retorno à secretaria, porque eu passei ali já como secretário, eu dei a minha contribuição como secretário, não só ali, como no Bolsa Família, por um bom tempo. Eu sou vereador, aqui eu continuarei. Não há possibilidade alguma de eu ir para a Secretaria de Ação Social, até porque sei que há outras pessoas também que têm a competência e terá o meu apoio de estar ali presente. Enquanto eu estiver como vereador, eu estarei aqui quatro anos com vocês, o que eu puder fazer por cada um dos nossos colegas aqui dentro da nossa casa e defender a cada um de vocês eu farei. E aqui eu tenho certeza que eu posso ajudar a população como vereador, porque foi assim que eu fui eleito. Tu quer a palavra ver? Ok, então a todos aí, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.